Boas pessoal daqui Raiva na Traturas, mais um vídeo do Areva. Então para o deck standard de hoje trago-vos um gruel agro. Para mim esta composição é a melhor forma de jogar gruel atualmente no meta. Pelo menos em melhores 3, visto que é onde é que está construído para jogar em melhores 3. Supera, na minha opinião, mais uma vez, o gruel do Airballs, por exemplo. E é sem dúvida, tanto o tier 1 em melhores de 1, como o tier 1 em melhores 3. As builds vão diferenciar um bocadito. Por exemplo aqui na melhores 3 vamos ter a adição de um bocado azul. Para que no sideboard a gente se consiga tanto moldar a jogar contra a agro, como moldar a jogar contra a control. Mas no link na descrição, onde eu normalmente deixo as decklists, vou meter uma versão para melhor de 1. E uma versão para melhores 3, que neste caso será esta. Por isso já sabe como é que isto funciona. Depois da decklist vamos falar então das cartas importantes e das sinergias que o deck possa ter entre si. Depois vamos passar então no tal sideboard. Para depois ficarem com mais gameplays e verem mais ou menos o deck a jogar. O deck não. As gameplays, como é óbvio, vão ser melhores 3. Vão ter a gameplay completa, os jogos, full side, etc. Por isso, antes de passarmos a elas, não se esqueçam de deixar o like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar uma grande força ao canal. E então, vamos dar a decklist. Em relação aos treinos, vamos ter 21. O deck é composto por 20 criaturas e 19 não criaturas com uma média de mana de 2.7. Falando então de mana. Vamos ter aqui um Covil do Boa Urso. Excelente carta para mais leite quem pode então tornar-se uma criatura. Para dar um bocado mais de... Para tornar um bocado o deck mais agressivo e ter um bocado mais War Presence. 2 montanhas, 2 Covil da Hidra, exatamente pelo mesmo motivo do Covil do Boa Urso. Vamos ter 4 florestas, 4 Ilhas do Plano a Rio, 4 Ilhas da Coroa dos Ponedos e 4 Sendas do Canal da Cortiça. Uma mana um bocado despendiosa, um bocado cara, mas penso que assim será... Está perfeito. Talvez a única alteração que eu faria é tirar 2 florestas, tirar 2 montanhas e meter então a nova Dual Land. De administrado que eu ainda não tenho. Mas se forem assim está perfeitamente ok. O deck funciona perfeitamente bem. Vamos ter aqui 4 sentinelas de 3 à espera para rampar um bocado. 4 fogo do dragão que serve como remoção. 4 maglas também para criar tesouros. Que faz uma boa combinação aqui com a Sentinelas da Espera. Visto que a Sentinelas da Espera para nos permitir rampar vamos ter que virar uma criatura. Ao virar a magla vamos criar um tesouro. Assim não precisamos de atacar com a magla para criar os tesouros. Porque tem um corpo bastante fraquinho. Vamos ter aqui 4 classes guardião. Bastante stable. 2 mana. Cria uma 2-2. Nível 2 vamos então começar a encher as nossas criaturas. E nível 3 podemos então dar cast do topo do deck. Uma criatura se for o caso. Depois vamos ter aqui 4 taberneiros prósperos. Mais uma carta que nos vai criar um tesouro. E vai nos permitir ganhar alguma vida. À medida que a gente for pôr no criaturas. 4 buscadores da tempestade de tomar área. Uma 2-3 a custar 3. Que dá INT às nossas criaturas. Na fase humana. Na fase lobisomem dá mais 2 mais 0. Atropelar INT. O atropelar é bastante importante no meta atualmente. Visto que temos muitos decks com controlo que utilizam. Especialmente mono black. Esper. Controlo que utilizam aquelas criaturas pequeninas. E depois sacrificam-nos. Se a gente estiver a atropelar. Vão gratão, mesmo assim, dar dano. E é isso que importa neste deck. Duas restriadoras de ponto sprint. Escã de carta ofensiva. 4 carruagens de Ezica. Também bastante staple. Para copiar então os nossos tokens. 3 dragões de ponto tourado. Nada a dizer. Uma 4-4 com voar INT por 5. Cada vez que ela ataca. Qual que é a target de alguma mágica. Vamos criar um tesouro. E todos os nossos tesouros dão mana a dobrar. Dão duas manas. Temos bastante maneiras então de criar tesouros. Tesouros. E assim. E assim. Poder. Usufruir. A melhor destabilidade. 3 brands. E 7. Um playing soccer. Que no meu ver. A funcionalidade dele vai ser até ao menos 3. Vamos criar um ente. Que é um X barra X. Com alcance. Sendo o X. O número de terrenos que a gente controla. Faz um bom combo. Com a carruagem de Ezica. Visto que a carruagem é por exemplo turno 4. Turno 5 para N. Criamos então um ente 5-5. Que vai dar então para tripular a carruagem. E quando a carruagem atacar. Vamos criar então uma cópia. Do ente. Que acabámos de criar. Fazendo assim. Um borde. Com criaturas. Bastante grandes. Em vez de estar a copiar então. Os felinos. Falando aqui também um pouco da carruagem. Não se esqueçam que. A habilidade de copiar. Não quer dizer que seja. Somente. Para criaturas. Podemos copiar tesouros. Podemos copiar aqui as pistas. Do rastreador. Que nos vai dar então carruagem. Que é bastante importante. Temos que pensar também. Em todas essas possibilidades. E por fim. Temos o esmagamento do quebra crânico. Que pode ser um terreno. Que entre virado ou desvirado. Cada gente paga 3 pontos de vida. Late game. É uma excelente remoção para 2 criaturas. Basicamente. Fazendo aqui. 4 dragões de fogo. E 4 esmagamentos do quebra crânico. Como remoção. Caso tenham alguma dúvida. Deixem nos comentários. Que eu respondo. E tento tirar até uma dúvida. Ou. Às vezes pode não ser uma dúvida. Às vezes podem não ter. A declice completa. E podem então perguntar. Se há alguma carta. Que vê para trocar. E deixem as vossas dúvidas. Que eu respondo. Em relação ao sideboard. Aqui. É a parte que entrou azul. Umas promoções aqui. Com 3 brincais no fogo. Uma promoção. Baratinha. Que pode ser. Que pode servir. Como dano. No jogador. Caso a gente precise. De usar vidência 1. Caso a gente esteja a zicar. Ou caso a gente esteja a flodar. E precisa então. De saber o topo. Para não. Calhar. Ou calhar terreno. Depende da situação. Vão ter aqui. 3 golpes destinosos. E 2 negares. Contra decks control. Vão ter aqui. 4 mãos. Flammejantes. Que é uma mágica instantânea. Que dá 2 danos. A criatura. Ou prendes ao caralho. Se é permanente. For verde. Em vez disso causa 6. O verde está. Muito presente no meta. Atualmente. É um deck bastante forte. Isto torna. Uma carta de side. Bastante boa. Depois temos aqui. Marlene. Que às vezes não precisa. Tornar o nosso deck. Um bocado mais agressivo. E por fim. 2 asas quebradas. Contra decks que tenham. Ortefatos. Encantamentos. Ou criaturas com guardas. Se bem que. Temos também aqui. Por exemplo. O dragão da ponte dourada. E. Ascendido. Ela já espera bloquear. Mas. Especialmente. Contra decks que têm. Ortefatos. Ou encantamentos. Decks verdes. Por exemplo. Têm. Em classe guardião. Têm carro agente. Esica. Que é um. Ortefato. E que são bons jogos. Para usar aqui. As asas quebradas. Basicamente é isto. Por isso. Espero que gostem do deck. Espero que gostem das gameplays. E até no próximo vídeo pessoal. Estamos aqui. Vamos pegar os 3. Com o nosso. Gruvo. Agro. Vamos equipar. Certo. Ok. Bom. Já estamos a jogar. Uma sentinela. Agora. Certo. Vai ter a segunda. Vai se assinhar. Vamos lá para um do exame. De novo. Enquanto é isso. Não há nada. Que a gente possa fazer. Vamos pegar uma destas. E vamos passar. Tem um ar de luz. Certo. E certo. Vamos ver. Vamos ver. Como é que ele vai decidir atacar. Já vamos bloquear aqui. Passar para o meu turno. Vamos jogar um vermelho. Vamos jogar um vermelho. E vamos jogar. Um tracker. E não o vamos atacar. O jogo só vai ativar então aqui. Com todas as criaturas ganhei. Felizmente não vai conseguir. Certo. Não vai conseguir ativar. Nenhuma. Ok. Eu vou bloquear com o tracker. Eliminar já aquilo. Então jogar. Um destas. E vamos. Jogar o terreno vermelho. E vamos passar. Ok. Não vale. Ok. Acerto. Isto tem aqui. Tem todos guardas. Podiam. Tudo bem. Agora estão a ativar aqui isto. Para comprar uma carta. Vejo que ele não atacou. Um vermelho. Esfante. Esfante. Esfantíssima carta. Não consegui fazer aqui. Uma 5.5. Não consegui fazer aqui. Mas o 5.5 é bem mais eficaz. Com o ouvintes. E... Para já não vamos atacar. Um deck agro. Mas estamos com algumas dificuldades. Mas já temos um buckeado. Já tínhamos aqui. mas o 5-5 é bem mais eficaz o que será que ele tem na mão? estranho, se calhar não ouviu mas também tinha aqui a sentinela neste contexto não há nada que a gente possa fazer ou não, se foi que a sentinela morria porque tinha first strike ok muito boa carta vou jogar isto até podemos jogar o goal spawn então a shared para começar a copiar o 6-6 não tarda podemos então fazer aqui o 0 e ter isto virado também podemos jogar esta não é não é lendário vamos simplesmente dar aqui mais 2 e vamos atacar com 1-4-2 1-2-10 por 1-2-1 ok não quis trocar realmente está ótimo certo certo se ele ativar o jogo já vai começar a ser um pouco chato mas sem grande stress e acabou para ele temos aqui também a shared com o condo verano seria um bom umas boas jogadas vou notar aqui se calhar vamos pôr aqui removal chip removal não sei sequer de tirar estes trucos também faz uma tritura grande que ele dificilmente passa por ela se calhar se calhar se é 1 mas podemos tirar aqui 2 trackers temos que meter umas quantas cartas Dragonfire tirar 2 destes 1 destes 1 magda e vamos tirar 1 breve acho que parece-me bem acho que parece-me bem e uma arma para fazer algumas bocas vamos ver como é que corre temos bastante removal para as criaturas ele que normalmente são bastante fracas humm bom vou equipar temos aqui se assim podemos ter um p-mobile esquisito mas depois temos aqui a rangers class vamos começar assim certo ter jogado em keeper para lá um de classe e outro luminar certo ok não vou bloquear vamos levar com 5 de dano foi bom foi bom foi bom sim sim nada o que é que eu vou querer então destruí já isto e vamos meter fazer o terreno vermelho e vamos jogar assim ganhar uma vida e vou proteger aqui um bocado tentar proteger um bocado tentar proteger um bocado a nossa guarda agora não tem mais o mesmo a todos acertam estamos a 10 ok já estamos a conseguir dar conta estamos a conseguir dar conta mas certo certo ok não vai com certeza atacar e nós não vamos nem o que quer ok conseguimos então dar 3 com esta acho que vai ser não sei usar 3 com esta e não vou atacar e não vou atacar o segundo jogo não correu tão bem acerto acerto não vale a pena lutar muito mais mas um barã não me sova infelizmente vou apenas conceder tudo bem que metemos 8 cartas de sidebar não me deixei nenhuma então podemos pôr daqueles toda a targa está a escrever as cartas voladoras mas esta vez vamos jogar primeiro e vamos equipar agora sim já temos uma mão minimamente decente certo estamos jogando a magda e vamos passar vamos pegar a luminarca pode ser sim senhor agora estão aqui 3 de dano assim e vamos atacar com a magda e vamos passar outro outro Luminarca posso já destruir o Luminarca então jogar uma xéria então jogar uma xéria Vamos atacar com a Magda, se bem que podemos continuar a poder jogar isto, sacrificando os 2 tesouros, mas se ele bloqueasse, se calhar não utilizava o Dragon's Fire, acho que uma alegria a pena, acerto, vamos ver o que é que ele vai tirar, provavelmente não sei, ok, para mim está ótimo, sem um root throw, vamos para já virar uma Magda e um Token, estou para jogar assim, vamos jogar assim para, e dar aqui um de dano, e vamos atacar para 6, e vamos fazer mais um gatinho, temos outro Shutter Scale, que seja necessário, ok, e está feito, vamos aqui a nossa segunda, um turno de ver, certo, vamos começar com o terreno virado, e Z, ok, vamos ver se vai que é um Considere ou uma coisa do género, bem que seja brasileiro ou aprende, acerto, vamos jogar um Storm Seeker, e vamos tentar atacar para o res, mas o que é claro aqui implemental contra o embeador e o melhor ok, passou filda, veterans, está claro, estranha, 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 estranha... estranha, estranha, estranha... Eu vou simplesmente tentar atacar, ok, tudo bem, vamos conseguir atondar, podia ter jogado Atraker primeiro, estou bem com isso E vamos ver Outro terreno, vamos tentar atacar, ver se ele joga alguma coisa, ver se ele gasta manata para jogarmos um vereno, coisa de género Ok Tudo bem Então atacar para mais 4 E vamos jogar um vereno E vamos então fazer um menos 3 Ok, um Tiffany O menos obrigamos a gastar Acerto Acerto Hum E conseguimos 2 terrenos para mal Estão jogando estes E para já só Estão jogando Toda a trampa E é isto aqui Ok Memory Deloge Deloge Quero dizer que acho que vamos poder atacar à vontade, pelo menos desta vez E vamos atacar com tudo Acerto Ele está a 3 Estão jogando Estão jogando um equipa E vão jogar uma Magda E vamos jogar uma Magda E vamos ver o que é que ele tem, pode ter mais epifanis para se tolar entre aspas um bocado Se bem que jogou Se bem que ele não conseguiria eliminar Tudo Ok Mesmo assim não chega Pelo menos para já Ok E assim acabou tudo para ele Por isso Por isso Podemos atacar com essas 6 E pelo menos Ok Acho que aqui Podemos então Um terrenos negativos 2 3 trocas Hum Eu não sei se Tira 2 dragon fires 2 trackers 2 trackers E um Bren Acho que Vamos assim Vamos assim Ok Não está nada mal Vamos equipar Acho que ele fez 2 mole Bem já Pelo menos um fez de certeza Aí está Estava a avançar Parece que ele não ganha criaturas Acho que é um control que utiliza Maioritariamente Os rolls para atacar Estão a meter uma equipa E vamos Acho que Vamos poder jogar outra sentinela Hum Aqui que eu fiz a autotap Não era para sacrificar O Coisa Era para aviar Já esperei um aqui Para cometer a outra À espera Esperar 3 vidas Vamos a fundo Certo Vamos dar aqui Ace E vamos atacar com tudo Para que ele vai Seguir Checar o field Vai sim senhor Vamos buscar então Uma floresta Vai buscar uma montanha Ok Vamos ter que guardar agora Duas criaturas De preferência Ou então Simplesmente Jogar assim E podemos levar para o counter Depois Se ele joga alguma coisa Acho que Ou simplesmente Vamos simplesmente Ajo mais Aqui E vamos atacar assim E vamos passar Caso eu tenha o board wipe Aquele de gigantes Conseguimos então O melhor E aí está É jogo para nós Ele está com a mana toda virada Nós temos dano suficiente Para então Conseguir matá-la E margem E margem Que tricite E margem Que tricite E margem Obrigado.